Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O jornal espanhol Sport listou 10 jovens jogadores brasileiros que são alvos do Barcelona. Entre eles estão o meia Matheus França, do Flamengo, e o atacante Matheus Nascimento, do Botafogo. Criado na categoria de base do Flamengo, Matheus França tem 18 anos e fez sua estreia profissional na temporada passada, quando disputou duas partidas. Em 2022, o meio campista começa a ter mais chances no rubro negro, já tendo marcado 5 gols em 20 jogos. O contrato de Matheus França com o Flamengo termina em maio de 2027. O meio campista, que foi convocado para a seleção brasileira Sub-20 na última sexta-feira dia 28, também despertou o interesse do Real Madrid. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.